Olá pessoal, aqui é o Sniper falando Noroeste Tartes, irmãos, fui direto ao ponto essa notícia apareceu exatamente na hora que eu ia começar a fazer o vídeo e eu disse que eu vim pensando em fazer o vídeo exatamente com esse título que eu coloquei aí que Israel pela primeira vez atacou o litoral da Síria interessante, irmãos, esse ataque no litoral da Síria porque até então esse litoral da Síria tinha, vinha sendo poupado e porque é um local, tipo um paraíso para os senhores do mundo então não era pão para ninguém é ter seus imóveis, seus bens, seu local de lazer destruído mesmo em meio à guerra que está acontecendo na Síria então vinha sendo poupado mas agora Israel pela primeira vez dá uns ataques ali perto de Tartes Tartes que é uma paz russa a gente fala que tem a paz aérea e a paz naval ali em Tartes e Latakaya e são justamente no litoral essas duas pazes e agora essas pazes começam a ser atacadas e você vai ver que agora aqueles rebeldes que estão em Letibre eles ficam bem próximos inclusive até esses rebeldes já lançaram também vários trones para atacar essas pazes russas ali e esses ataques israelenses foram ali bem perto das pazes russas foram ali em Tartes também então essa proporção que a guerra está tomando do outro lado momento de ataques israelenses contra as montanhas 4 de setembro é este o momento em que vários mísseis cruzeiros israelenses atacaram vários repetitivos nas montanhas nordeste Tartes vários dos mísseis foram interpretados pelo sistema antiaéreo sírio os mísseis foram lançados em 3 casos israelenses os mísseis foram lançados em 3 casos israelenses 3 é o território lipanês que se encontra com ratários de mísseis antiaéreos que não conta com ratários de mísseis antiaéreos os objetivos de Israel elas são as montanhas de Tessentron é lá de construção tem uma grande fábrica esoterrana de mísseis lá que ela está sendo construída com a ajuda do Irã então novamente colocamos no vídeo passado ali os vídeos anteriores que o Irã está conseguindo fazer fábricas de mísseis não só matar mísseis para esses países mas para fazer fábrica de mísseis por isso que ainda não fizeram o ataque eles estão fabricando os mísseis para fazer esse grande ataque a Israel Israel lógico não vai deixar né irmãos vou mostrar a área aqui irmãos vou mostrar a área aqui aqui nós temos nós temos caça ali artifício com a Turquia e quatro militares foram atravessados na separação dessa era no estrito de Tóquio no ar no estrito de TNU na Arqui certeza é a Turquia patrulhando ali a sua fronteira ali e aqui para você ver como tem até um como que nessa cidade que fronteiriça com a Turquia tem até um exército da Síria ali ainda que resiste é isso aqui é a Turquia aqui é outra cidade que é um antichato da Turquia ali neutralizaram ali quatro militantes eu sei gente para quem acompanha aí essa guerra na Síria sabe que esses Kurtz aqui estão sempre sempre que a EF tenta te ataque tanto a Turquia quanto o exército da Síria aqui aqui os compôs americanos que chegam na região para 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 chutar para chutar os Kurtz que querem ser o Estado superando ali tento que querem ser o Estado superando tento do Iraque e da Síria Estados Unidos trouxeram 200 esprintados para Obama no Iraque ontem hoje eles começaram a transportar um grande número de feículos esprintados para Anissa feitos 105 então 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 você fez todos os lados né irmãos todos os lados você vê ali a Turquia você vê o Irã você vê a Rússia você vê você vê o Líbano também porque não Israel ou seja a França né também dentro dentro do direito da França ou seja ó espetáculo aqui é a Turquia aqui é a Turquia aqueles espetáculos aqui é a Rússia o Irã a Síria aqui os Estados Unidos entendeu aqui o Irã também e aqui já está as Colinas Tecolã Israel também com seus tanques aqui a Jordânia também com os tanques aqui uma parte americana também com o armamento dos Estados Unidos então para você ver como como que esse Oriente Médio ali está bem tenso né por causa desses petróleos aqui que pelo Rio Eufrades aqui irmãos onde é a Terra Santa até até o até a fronteira que foi Eufrades vinha a Terra Santa Terra Prometida e eu não estava falando desses ataques olha só rapaz como que começou então intenso compartilho na região aqui irmãos do exército da Síria para cima desses rebeldes que a Turquia está apoiando vamos ver qual que vai ser qual que vai ser a ponta de super preservação da Turquia qual que vai ser a Turquia né e aqui os comparteios russos né a gente fala dessa intervenção militar russa que começou naquela lua de sangue olha só então irmãos vamos ver o que que como que se faz se envolver esse ataque sírio nessa região aqui que a Turquia está dando suporte esses rebeldes vamos ver até onde a Turquia vai olha só aqui ó olha só a Turquia patrulhando ali vamos ver até onde a Turquia vai ficar observando esse avanço se é certo da Síria que vai ser cada vez mais intenso como foram nos outros sem graves rebeldes vamos ver até onde a Turquia vai ficar olhando e como que a Turquia vai intervir se vai intervir e quando isso vai acontecer aqui são os rebeldes e aqui o próprio acesso da Turquia patrulha essa área aqui do norte da Síria que a gente estudou e foi nos dois equilíbrios que que Turquia passou aqui em Sharapuz e depois no outro equilíbrio conquistou a cidade de Alpap e depois na odiçã em janeiro de Siena conquistou a cidade de Tefrim todos os equilíbrios aqui a Turquia conquistou essas três grandes cidades aqui no norte da Síria e agora vai se defender aqui esses repel dos aqui desse ataque sírio vamos falei né vamos ver como vai ser esses ataques russos junto com a Síria com o Irã e aqui tem observatórios do Irã e como e como que vai ser essa TV essa russa então irmãos esse esse essa notícia aqui vai me sumir a notícia irmãos vai aparecer Bolsonaro faqueado no meu vídeo né eu estava vendo Top Che Alice né ele mostrou esse ataque de Israel ali no litoral da Síria e essa notícia ela não não está aqui no mapa que ela foi uma notícia até ontem aqui o Turquia patrulhando a fronteira ali irmãos só os excessos da Turquia ali pronto bom empate irmãos é irmãos vai as peças estão as peças estão sendo colocadas mas o jogo também já estava rolando para um tempo tanto que você está vendo a situação que está o mundo e aonde estamos chegando né irmãos nessa entrada do século 21 que imperamos o apocalipse né uma guerra apocalíptica irmãos no Oriente Médio eu ia trazer até ontem né irmãos eu for atualizar para trazer esse ataque israelense aqui no norte da Síria aqui irmãos se estou aí uma coisa a ver com o estado silâmico aqui dentro da Síria aqui também a gente pode a gente fala né aqui os Estados Unidos aqui os esses esses aqui também os Estados Unidos olha que interessante os Estados Unidos aqui esses exércitos do Estado Islâmico que tentaram derrubar o Assad não conseguiu também de mercenários e aqui Estados Unidos aqui eles estavam tentando fazer tipo um corretor para Xortânia que vale fácil petróleo aqui do Euflates aqui para Xortânia para Israel irmãos eles tentaram fazer esse corredor aí deixa eu voltar aqui para pegar as páginas inteiras eu vou mostrar ali na notificação do mapa até ontem esse ataque de Israel então irmãos ele estava noticiando aqui esses top shells eu vou mostrar então esse vídeo aqui e depois eu vou vir com outro vídeo sobre as notícias sobre os terremotos que aconteceram no chapão e sobre terremoto também vídeo de oito pontos ali entre outras notícias seria o fogo né sangue fogo colonos de fumaça salua sangue o sol escureceu né tudo isso acontecendo irmãos aquele incêndio ali colonos de fumaça fogo ele incêndio aconteceu ali também só como tá bem tenso irmão esse mapa da guerra aqui aqui tinha uma notificação da francia que eu tinha falado né a francia militar inteligência russa francia fina e tipo de entre ir alguma coisa ali a francia ali também envolvida naquela guerra em tip tip ela hoje tá falando de que os rebeldes ali irmãos que estão apoiados pela turquia e tip e que a francia está falando dos simplificações na europa aqui não tá tempo a gente ver todos mas a francia então falando que pela inteligência da francia é esse encrave que típica aqui a russa tem planos de acabar com ela até o fim do ano irmão lembrando que no dia 10 do 9 a gente tem o cometa 21 P passando no dia 11 aniversário das torres gemas e depois mais ali no fim do mês é o ano novo judeu calentário lunar também se aproximando aí também irmãos e aqui que eu vou puxar ontem né puxar ontem ela notícia ontem ontem essa notícia desse ataque de israel ali aqui 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 ó aqui um miss aqui mas aperto start esse miss aqui segundo as fontes ali foi um ataque excelente olha como que estava bem intenso também ontem que se compartilhou até os rebeldes respondendo aqui ó aqui assim quando aparece aqui os rebeldes respondendo também também eu compartilhei isso na região ali aqui olha só aqui quando aparece assim o observatório da turquia notificando ali a situação olha só o contrato chocada da guerra e aqui o o o no caso no caso aqui a tarde que é a paz da rússia irmãos e aqui o israel tem prós em espaços de construção então israel ela ela atendei mais israel ela é certo israel etf tá destruindo essas fármacas tem mísseis que estão sendo fabricadas mísseis do irã essas fármacas de mísseis do irã que estão sendo fabricadas estrendo da síria para construir mísseis e mãos capazes de atingir não só israel mas todos esses inimigos israel destruiu ontem uma nova palácia de construção começou no final de 2017 nem sequer concluída na periferia sul-oeste tem mais noroeste do ramaz aqui 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 já foi foi indicado ontem essa notificação aqui o exército da síria se mobilizando para fazer aquele ataque a tíbrica ali falei aqui o exército da síria se mobilizando primeiro começam os pomparteios né irmãos aí depois vem o ataque terrestre primeiro ataca aérea depois aqui as imagens eu vou achar lá a imagem do ataque desse ataque aqui do israel nessa base do irã que estava sendo construída como estava aqui dia 13 dia agosto então ali a localização ali está essa base mas mas o israel já falou que não vai deixar a influência do irã aumentar a trento da síria irmãos aqui o caça israelense passando pelo líbano para chocar o míssil lá ele passa pelo líbano nem chega a entrar em nem chega a entrar em espaço aérea israelense a partir das montanhas aqui ele lança o míssil que almeja lá assim como também contra a masco que é atacada também aqui pelo líbano e porque o líbano não tem defesa anti-aérea né vamos ver qual vai ser as próximas chocadas aqui eu tenho um um ftc6 israelense ali irmãos então a fábrica que estava sendo construída desde 2067 pro fábrica o ftc está e a f força aérea israelense passa abaixo perto da costa do líbano provavelmente o ataque tem ontem a instalação tem meis entende irmãos então o vai o o o o o Obrigado. Aqui é a fase destruída ali, irmãos. Vamos lá saindo ali. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Uhum. Então, esse litoral ali tá síria. Nossa. Vamos procurar aqui a Síria, citados do litoral e praias da Síria, Ásia, da costa da Síria, né, irmãos? Com certeza, esse canemático vai aparecer umas imagens bem interessantes, né? Olha os navios russos patrulhando ali pelos navios, irmãos. Então, é um lugar ainda que tá sendo poupado nessa guerra e esse litoral tá síria. Vamos ver agora, né? Vamos ver agora, né, com essa aproximação aí, essas duas partes da Rússia ali. Ah, essa aqui são uns... tem um ataque, né, em Damasco. Olha os navios russos patrulhando ali através, tá? E no caso, rapazes de tartos. E no caso, aqui é um navio russos patrulhando ali, aqui é um navio russos patrulhando ali, né? Então, em Talatakaia, aqui acima é a pássia aérea, então é uma pássia naval ali, um ataque israelense próximo à pássia naval russa da antiga União Soviética, né, irmãos? E até uma notícia, tartos pode se converter na pássia naval mais para a Taresta Tarruva no centro do exterior. Já é, né? Valeu, valeu pessoal, eu fui nessa, mas se eu falto ainda, ainda mais saia hoje ou amanhã cedo aí, com as notícias, irmãos, espero que vocês tenham entendido um pouco da noção dessa guerra que tá acontecendo aqui no Oriente Médio e esses acontecimentos que estão se formando. Vamos ver o que a Turquia tá falando ali. Ai, ai. Niancara, Niancara, capital da Turquia. Não sei que é a última, última notícia, irmãos. Trastor, né? É, está claro que as operações e tigre de novo, cara, a gente viu lá na França e agora a gente está vivendo a Turquia também. Essa questão ali, até no vídeo anterior a gente tinha visto que o Trump falou que não era parceiro a fazer os ataques ali, também, vou fechar os Estados Unidos, a França, a Turquia e tigre de pessoal. Essa, vamos ver até o fim do ano o que vai acontecer, né, que tem cravo aqui, o que vai ser a posição da Turquia até a França, né, cara. Está claro que as operações e típicas ameaçarão a segurança nacional da Turquia com consequências pesadas. Então, essa é a frente da Turquia, irmãos. Aqui, ó, Sinafis no Mediterrâneo aqui, irmãos. Capital do antigo em Tepero Otomano, irmãos, que era a Istambul, né, uma de partes que eles Sinafis ali no Mar Negro. Agora, a Niancara, capital da Turquia. A Turquia, a Niancara, né, irmãos? E... Olha só, essa imagem de Ancara, irmãos. E a Turquia... E aí... E aí... E aí... Amém.